Neste momento, a Luísa Vilge, a pista está encerrada o primeiro tempo no Maracanã. Você viu aí ainda há pouco o tempo que cada jogador de construção dos dois times ficou com a bola. Pedrinho, 47 segundos da bola no pé. Iranildo, 40 segundos. Vamos dar o show do intervalo com os repórteres da Globo, Renato Ribeiro e o Tino Marcos. O Flamengo resistiu até quase o fim do primeiro tempo, mas acabou levando o gol. Chega a ser preocupante em relação ao segundo tempo? Ah, não digo que isso ia ser preocupante, né? Até porque o jogo está de igual para igual. Mas a equipe tem que atacar mais. Nós não podemos aceitar o jogo do Vasco. Eles estão provocando, provocando, conseguiram escutar o Maurinho. Eu estou falando para ter tranquilidade. Agora é a hora da inteligência. Não adianta entrar no jogo dele. O goleiro clima. Ouviram o Mauro Galvão. Mauro, esse gol do Viola despertou o Vasco. Dá para dois gols agora? Vamos lutar para isso. É o Mauro Galvão bem rápido. Foi para o vestiário e não quis dar entrevistas. Luís. Muito bem. Estamos no show do intervalo neste primeiro tempo. De um para o Vasco. Gol do Viola, zero para o Flamengo. O Vasco precisa vencer por três gols de diferença para ficar com o título. Por enquanto, o Flamengo vai conquistando o título estadual, o título do ano 2000. Mas vamos lá. Veja aí os jogadores do Flamengo agora caminhando. Esse é o túnel, né? Que dá acesso ao vestiário. Também os jogadores do Vasco. Veja que há tranquilidade nesse momento. Além dos jogadores, sempre muitas pessoas. Aí os jogadores do Flamengo também passando. São os dois vestiários e você acompanhando os lances. Mas escolhemos um lance para você. Vamos lá no primeiro tempo. Lances do Felipe para você. Vamos lá. Os lances do Felipe para a gente ver. Aí você está vendo o Felipe que foi expulso. O Felipe demonstrou uma certa irritação desde o começo do jogo. Não, Sérgio Noronha? Olha, ele está se vendo pelos gestos dele, pela entrada que ele deu com o pé lá no alto. Olha aí outra vez. Olha a irritação dele. É impressionante. Ele está inteiramente fora de si. Não tinha espírito para disputar essa decisão, perdão. E na sequência vai acontecer o lance com o Maurinho. Aí com o Fabão, a discussão. Veja aí. Aí quase que aconteceu a agressão. E depois veio a expulsão dele com o Maurinho. Aí dupla agressão, uma agressão de cada lado. Arnaldo César Coelho. A atitude do Aluísio Viúgue. Foi correta a atitude do Viúgue. Porque não tinha outra alternativa. O Maurinho deu a cotovelada e o Felipe deu um soco nas costas. Agora, o Felipe desde o início do jogo estava procurando. A primeira jogada do jogo, ele já criou problema. Aí, ele ia em cima do Fabão. Ele estava completamente fora de si. E foi justo a sua expulsão. Tá certo. Seguindo o show do intervalo. Vamos lá. Ontem o Maracanã e o lanche do Maurinho. Veja o lanche da expulsão para a gente completar. O Felipe chuta. Olha o Maurinho, você viu ali com o braço direito? Deu uma cotovelada no Felipe. O Felipe acaba reagindo. E por isso os dois foram expulsos de campo. Aí o Felipe, no momento, instantes depois da expulsão. Olha o Aluísio Viúgue punindo os dois jogadores. Mas ontem o Maracanã completou 50 anos. E hoje, quem fala das glórias vividas aqui no maior do mundo é Zico. Ele foi o maior artilheiro do Maracanã. Aqui ele fez 333 gols. 320 deles como profissional. Modéstia a parte, eu vou ficar contando aqui muitos gols bonitos que foram feitos no Maracanã. Eu fiz um de falta contra o Santa Cruz, um dos últimos da minha carreira. Que o Flamengo, o Flamengo, vai para as finais do Brasileiro de 87. Que foi talvez um dos momentos mais emocionantes na minha vida. Porque eu vinha daquelas cirurgias todas. E eu fiz aqueles 3 gols contra o Santa Cruz. Esse de falta eu considero também um dos mais bonitos que eu fiz pelo Flamengo. E no jogo final contra o Internacional, eu já estava saindo de campo. Saindo no segundo tempo. E aí, quando acabou o jogo, falei campeão. Eu estava sentado no banco e a torcida toda do Flamengo, ao invés de militar campeão, começou a gritar meu nome, pedindo que eu voltasse ao campo, né? Para ela me homenagear. Então, foi um momento emocionante. Um momento que eu jamais esqueço. E que eu agradeço sempre para o Silvio Flamengo. por tudo aquilo que ela representou na minha vida. E eu acho que esse talvez tenha sido o momento mais emocionante meu vivido dentro do Maracanã. Tá certo, Zico. Veja aí a festa do torcedor. Hoje não perco. Após Laços de Família, Zorra Total. Eu sou lá de Paranaguá, no Paraná. É um Maracanã muito colorido. Uma presença do... Vale tudo, vale instrumento musical. Tá aí o pandeiro. E é isso. Vamos lá agora para o camarote da Globo. Vamos dar ao vivo com a repórter Ana Zimmermann. Pois não, Ana? Vamos conversar com o técnico tetra, campeão mundial. Jagalo, você já participou de muitos jogos Flamengo e Vasco. Nenhum como decisão como hoje. Mas o jogador fica muito nervoso. O que você está achando desse jogo? É, esse jogo está dando uma demonstração. Uma final, um jogo nervoso. Em que o Flamengo está sendo o maior prejudicado. Quando houve a expulsão. Por quê? Já não tem lateral esquerda, que é o Moza. Perdeu o Maurinho pela lateral direita. Então, as duas laterais não têm jogadas. O Fábio Baiano, que pode se transformar no lateral direita, deixa que o Moza fique preso. Então, com 10 jogadores, acabou o Flamengo sendo prejudicado. Por incrível que pareça, saindo o Felipe em lugar do Maurinho. O Felipe é mais técnico. Mas abriu um espaço muito grande e a vantagem ficou para o Vasco. Tem que tomar muito cuidado, prender o Moza e largar mais o Fábio Baiano. Obrigada, Zagalo. O Luiz Roberto. Tá certo, Ana Zimmer. Tá lá o Zagalo acompanhando o jogo cheio de empolgação. Tá certo, Mário Jorge Lobo, Zagalo. Voltamos já com o Show do Intervalo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Just you, just me Living life together Happy as one can be And you will see It's plenty of poultry Corsa 2001, algo mais na categoria. Na Maranata você encontra tudo para construção pelo menor preço do mercado. Além de encontrar mais de 100 modelos de pisos e revestimentos com excelentes condições de pagamento. Dez vezes sem juros. Eu disse, dez vezes sem juros. O que você está esperando? Vem correndo para Maranata. Confira. Bigota Mastaranduba, R$ 2,99. Ferro, 3 oitavos, R$ 6,18. Barato só Maranata. Quatro lojas, Celândia Norte, Samambaia e Pistão Sul. A faculdade é o seu treino. É a tomada de tempo para definir sua posição no clipe da vida. Os cursos da Faculdade Euroamericana de Brasília proporcionam uma grande vantagem aos seus alunos. Largar na frente entre os melhores. No pelotão de elite da vida profissional. Estão abertas as inscrições para o vestibular de julho da Faculdade Euroamericana. Garanta já a sua poliposição. Faculdade Euroamericana. Nível superior. A Multirodas traz para Brasília os pneus produzidos com a tecnologia alemã e já adaptados às condições brasileiras. Continental. Durabilidade, segurança e design. Aprovado pelas maiores marcas da indústria automobilística do mundo. Na Multirodas, você compra os pneus Continental em quatro parcelas sem juros. Com a Multirodas e pneus Continental, seu carro vai longe. Multirodas. 515 Sul e Siga. Notícia extraordinária. Neste sábado e domingo, a Nara Veículos vai fazer a maior promoção que Brasília já viu. Mais de 200 veículos novos e seminovos à sua escolha. Carros seminovos a partir de 7 mil reais. Tudo 100% financiado em até 36 vezes. Super avaliação do seu usado. Troque o seu carro e ainda saia com dinheiro no bolso. Nara Veículos. Cia Trecho 4. O novo trecho das concessionárias. Com a volta do Vasco, vamos para o segundo tempo. Ali o Carlinhos conversando com o Beto. O Beto está em dúvida sobre o posicionamento. Ele voltou do campo para perguntar ao Carlinhos de que maneira ele deveria jogar, em que lado. E agora está ouvindo a orientação do Carlinhos. E o Vasco não mexeu, Tita permanece com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. O Beto também entrou no jogo do último domingo, fez até o terceiro gol. A vitória do Flamengo com o Porto Azevedo. Beto. Ele vai correndo aqui para assinar a súmula. Está meio... E a tordoada, Beto. Qual era a dúvida sua que você tinha, Beto? Não. A dúvida era se eu jogar para o lado esquerdo e o lado direito. E a resposta. A resposta é jogar do do lado e chegar no ataque. E, portanto, a orientação dada ao Carlinhos, do Carlinhos ao Beto. Aí o goleiro Elton, sempre uma toalhinha ali atrás do gol, ajeitando as luvas. E nós vamos para o início do segundo tempo no Maracanã. O Flamengo vai perdendo por 1 a 0, mesmo assim vai conquistando o título do Campeonato Estadual. Aí o garoto Reinaldo, artilheiro do time, com 14 gols no estadual. Viola, por enquanto, fez o gol do jogo. E Viola com o Amaral. O atacante Tuta do Flamengo posicionado ali próximo da bola. Aquele toque inicial do reinício de jogo. Veja aí. O Tuta e o Reinaldo. Os dois goleiros para você, o Elton. Hoje com a... Com esta carequinha como atração. A Luísa, o Vigo está tomando as últimas providências. Maracanã, tem sempre muita gente dentro de campo, né? E o que causa estranheza no Vasco até agora é que o técnico Tuta ainda não voltou do vestiário. Ali o Beto. O Tuta não voltou para o segundo tempo. E o Aluísa Vigo ali há pouco pedindo para o pessoal sair. Agora me parece que só os credenciados estão aí no gramado do Maracanã. Luís Alberto no banco de reservas, voltando de pontuzão. O Leandro Machado é outra opção que andava fora do esquema do técnico Carlinhos. Ele teve um problema renal, mas também já está à disposição do Carlinhos. O Leandro que é o jogador que mais fez gols de cabeça pelo Flamengo nesse campeonato. Ouviram aqui o técnico Tuta, que já subiu aqui para o banco de reservas. Tuta, o Vasco já conseguiu fazer o primeiro gol com as expulsões do vestiário para chegar os dois gols de falta. A expulsão prejudicou muito mais a nós do que a eles, porque nós perdemos um jogador de meio campo e eles perderam no lateral. Então vamos tentar compor essa situação e continuar pressionando e continuar atacando. Vamos saber rapidamente aqui do Carlinhos. Carlinhos, você acha que nessas expulsões quem levou a pior? Não sei, vamos ver no final. É, portanto, o Carlinhos está à espera do segundo tempo, Luiz. Nós todos na expectativa do reinício do jogo. Agora sim, tudo pronto. A Luiz, o Vigo vai autorizar o reinício do jogo no estádio do Maracanã. E antes do retorno ao campo, o Juninho passou um pouco mal, ele vomitou um pouco, mas está tudo bem com ele. Tem condições do jogo, vai jogar normalmente. São 17 horas, 5 da tarde, 8 minutos. Ali o Rocha, o Leandro, os jogadores do Flamengo. A manutenção ali do aquecimento. O Carlinhos, um ar de preocupação, o técnico do Flamengo. Sempre calmo, Carlinhos. Olhando para o relógio, na expectativa do reinício desse jogo. 45 minutos. E o grito de campeão. Quem será o campeão estadual de 2000? Flamengo e Vasco. Valendo o título no segundo tempo do Maracanã. Obrigado. Annecação ali do로.